A questão social, industrial, não permite, não quer que eu ande a pé Na vitrine um Mustang, cor de sangue Ter um novo ideal, sensual, abandono a mulher, virgem no altar Amo inferno e sangue, o Mustang No farol, vejo o seu olhar, minha mão toca a direção No painel, vejo o seu amor, e o meu corpo invade o interior Ter um novo ideal, sensual, abandono a mulher, virgem no altar Amo inferno e sangue, o Mustang Ter um novo ideal, sensual, abandono a mulher, virgem no altar Amo inferno e sangue, o Mustang No farol, vejo o seu olhar, minha mão toca a direção No painel, eu vejo o seu amor, e o meu corpo invade o interior Oh, 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 oh Amo inferno e sangue, o Mustang Amo inferno e sangue, o Mustang Amo inferno e sangue, o Mustang Amo inferno e sangue, o Mustang